Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado aí. Galera, ainda tô nessa paradinha aqui ainda, tomando esse sufoco aqui. O cara tá perturbando a minha vida aqui, né? Mas vamos junto aí, se a gente consegue se livrar desse retardado mental aqui, velho. Olha lá, ele é muito rápido, cara. Bora, filha da puta, levanta. Levanta, cachorra! Ah, mano, na moral, o personagem é muito lento pra levantar, ó. Porra! Que que é isso, velho? Isso aqui não tava aberto? Ai, caramba! Bem, parece que não livramos, filha da puta, entrou. E eu saí, cuzão! Vou vazar rapidão aqui. Véi, por algum jeito, o cara, eu não sei se ele viu eu saindo, mas deu bom. Ih, ele saiu agora, desgraçado. Caraca, velho! Será que ele me viu entrando aqui? Não sei. Entrada apenas por... 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 Apenas por convite? Ah, você já viu nada aqui. Com certeza não temos que vir pra cá agora. Mano, mas não dá, né? O cara ainda continua perseguindo a gente, mano. O barulho foi esse, mano? Parou de perseguir. Sumiu. Ah, ele perdeu a gente de vista. É, de qualquer forma, temos alguma coisa pra resolver lá naquela parte lá ainda, galera. Então vamos voltar pra lá e... Torcer pra que ele não apareça, né? É, por enquanto eu não posso fazer nada em relação a... Tentar me defender. Eu já taquei aquela água sagrada, água mágica ali, mas só molho o cara, só. Por enquanto eu vou ficar... Fugido que nem uma garotinha com a calcinha aparecendo. Com a saia curta. Nossa, que barulhinho que ferro. Deve ser alguma coisa aqui na casa. Vamos dar mais uma vasculhada aqui. Esse jogo que eu joguei há muito tempo atrás, mas não fechei ele, galera. Entendeu? Então, praticamente, eu tô fechando ele no canal e... É a primeira vez que eu tô fechando ele. Então tem muita coisa pra gente aprender a jogar aí. Que isso aqui? Olha! Ah, o fogo tá ligado, mano. E tem uma merda de um... Espécimen de um bastão dentro do fogo. Bem quente. Será uma armadilha? Aqui, tem jogos que você atrai inimigo pra armadilha, entendeu? De repente, pode ser o jeito que a gente vai se livrar dele. Vamos continuar aí... Vistoriando a casa aí. Ó, aqui é a descida. Vamos ver se a gente tem algum extra aí em relação a progredir no jogo, né, galera. O intuito é zerar essa chave aqui. Esta... Não, tá trancado. Nossa, cheio de sangue ali. Aqui, aqui é a chave. Opa, achamos a chave. Chave do quarto da Maia. Ah, que bom. Chave do quarto da Maia. Acho que é isso que estava faltando pra gente entrar nesse quarto. Ah, é isso mesmo. Tá certo. Caraca, tá tudo cheio de sangue, mano. Nossa. Nossa. Uma carta? Convite. Ah, tô ligado. Lá não tava naquela porta dizendo que tava entrada por convite? Então, isso aí é o convite. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não me deixe em paz, mano. Cara chato. Quase sendo tarado de ônibus, porra. Ah, é igual o Resident Evil. Você tem uma opção de tentar se defender, entendeu? Ou correr. Segura aí, ô babaca. Ih, olha lá. Porra. Sério que eu consegui derrubar ele com isso aí? Tem, aguentei. É, só que ele só... Ele só... Caiu. Ele não morreu, não. Vamos adiantar logo antes que ele... Ele venha e encher o nosso saco. Alissa. Alissa. Aqui não tem nada. Será que eu só atraí ele pra cá? Eu consigo matar ele aqui naquele ferro ali? Que ali parece uma armadilha. Não parece uma coisa que a gente possa usar normalmente. Cadê? Fazer aqui um barulho pra atrair ele. Ah, estou assustado. Ui, ui. Cadê o cara, velho? Eu vou aproveitar que ele não tá seguindo e vou meter o pé. Filha da mãe, mano. Alissa. Alissa. É sério isso mesmo? Boa. O cara não me tocou. Né? Esse bagulho que o cara não me tocou ficou estranho, né? Mas tudo bem. O cara não... Deu dano no meu personagem, mas assustou. Bora, otário. Bora, otário. Ai, que medo. Aqui, ó. Vem. Vem. Ui, que medo. Ai, é só uma menininha assustada com sacota. Vem, viu? Tá velho, hein? Vem, gordinho. Gordinho do capeta. Vem seguindo, vem. Isso. Vem para a minha armadilha, seu otário. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Monstro. Isso aqui. Vou usar essa. E isso, vem. Surprise, motherfucker! Toma, seu cuzão. Carvãozinho na cara. Seu babaca. De merda. Agora eu vou meter o pé, né? Que eu só fiz um pega-ratão. Mas eu não posso ficar aqui, não. Eu não tenho mais nada para enfrentar ele, não. Combinou, galera? Não, né? Eu sou péssimo para combinar. Os vizinhos hoje estão fazendo aí comemoração. Tem forró, macumba, evangélica. Tudo tocando ao mesmo tempo. Foda, cara. Entendeu? Que não tem esse monkey. Bem, agora eu acho que a gente consegue progredir agora, né? Aquela porta estava dizendo apenas por convite. Eu achei um convite. É, um mais um igual a dois, né? Então vambora. O progresso do jogo é bem curto, galera. Bem demorado, vamos dizer assim. Tá tocando Lady Gaga. Pega a corda de Lady Gaga, galera. Acho maneiro. É Lady Gaga, é Lady Gaga. Bem, apenas por convite. Ó, destravou, ó. Mágico. Só que antes... Eu vou salvar o jogo, né, galera? Não, não entra... Não, filha. Não é para ser... Ô, eu não dei o... Nossa, o jogo entrou sozinho. Butterfly. Ô, que delícia. Alguém trancou a porta. Parece que estamos numa espécie de teatro. E eu vou salvar aqui. Ah, não passa o meu tempo de jogo, não? Ué? Ah, tá. Tá certo. Então... Galerinha, vou fechando por aqui. Não fiquem tristes, galera. Não fiquem tristes que eu vou continuar com o detonado, entendeu? Não se esqueça aí de checar sempre a playlist do canal. Ali está os detonados do... Do canal, lógico. Não vai ter o detonado do quê? Do canal, né? 2019 já zeramos o jogo aí. Dia 2 de janeiro de 2019. E isso aqui vai ser o segundo jogo aí de 2019. Mas tem mais aí, beleza? Forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar o vídeo com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Quer comentar aí? Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Trocar uma ideia aí. Ler a descrição do vídeo, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto com o vídeo, beleza? Fui!